Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje venho falar pra vocês um caos real. Essa história recebe o título de O Caipira e a Raposa. O meu pai, nordestino da Mambrosa, na cidade grande conheceu, mas também trabalhou na rosa. Estou falando do senhor chamado José, nordestino raiz, que com tanta cicatriz, não deixou um dia sequer de sorrir e de dizer, meu Deus, como é bom viver, tanto violento, uma raposa lhe atacou, era facão, pois machada, num desespero retado, nem um golpe lhe acertou. Eu só sei que a raposa não cautelou, o velho no chão parou, era sangue pra todo lado, até pôr do café ele voltou, e o sangue não parou. Pense que acabou, eu ainda vou dizer, a história desse simão vai passar até na TV. Quando tudo se acabou, a raposa desistiu e no mato se subiu. A alma pro corpo nesse momento voltou, só aí sentiu a dor, que ninguém sabe, ninguém viu, mas na sua perna a lapada ficou. Essa história eu nem sei, quem derrubou, quem perdeu, eu só sei que em três dias a tal raposa morreu. Tchau, tchau.